Fala galera, se inscreva no canal do Ponteiro. Eu quero trazer pra vocês um mod bem rapidinho mesmo. Só que eu achei muito interessante que é o mod Fireworks. Isso sim, são fogas na minha mão e eles explodem. Vou estar demonstrando agora, a gente tem o Fireworks x10, x20, x30, x40. E esse daqui que faz o estudo, como vocês podem ver. Mas vamos lá pro mod. Quando você aperta ele no chão aqui, ele tá normal aqui mesmo. Já dá pra você pegar no criativo mesmo. Você faz isso daqui e começa a estourar lá em cima. Aqui não dá pra mostrar direito. Deixa eu colocar x40 aqui, ó. Ó. Aqui. Esse daqui é um pouco mais alto, mas... Vocês podem ver essas polvas saindo aqui, ó. Olha lá, ó. Que lindo, tio. Deixa eu mostrar de novo aqui. Aqui na frente da direita. Olha lá. É que pode ser bom pra você enfeitar seus mapas, pra você ligar com seus amigos mesmo. Mas pra você ter gostado do vídeo, pode ser gostado mesmo. Deixa o like no seu vídeo aí. Falou e tchau. Tchau. Tchau.